Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma poderosa oração para a sua vida. Eu quero estar orando, apresentando a sua vida a Deus. Você que está tendo problemas em sua vida. Você que está com a sua vida amarrada. Você que tem várias pessoas que estão te invejando. Este mal vai sair da sua vida, da sua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração e Deus vai te visitar. Deus vai tirar toda amarração, toda inveja, todo olho gordo, tudo que está sobre a tua vida te atrapalhando, vai cair por terra. Vai sair no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Tiago capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz assim, porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Amém e amém. Aonde há inveja, aonde há ambição, aonde há egoísmo, há confusão, há perturbação, há falta de amor, há problemas para o próximo, problemas para a sua vida. A inveja só causa mal, a ambição só causa mal na vida das pessoas. A pessoa que é invejosa, ela traz problemas sobre as nossas vidas, sobre as nossas conquistas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou estar apresentando e Deus vai te dar o livramento da inveja. Você que suspeita que tem inveja no seu casamento, tem inveja do seu trabalho, das suas finanças. Você não pode ter nada e você é atacado pela inveja. Deus vai te proteger. Deus vai te dar o livramento sobre a tua vida. Este mal vai cair por terra. Você não vai ter mais perda por causa da inveja e um olho grande sobre a tua vida. Deus vai passar com poder sobre você, sobre as suas finanças, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Deus, que é atacado, é vítima de inveja, de olho gordo. Pai, vai passando sobre a vida desta pessoa. Vai dando, Deus, o livramento da inveja. A inveja, Pai, que tem causado males. A inveja, Pai, que tem perturbado a vida desta pessoa. Tem, Pai segurado, amarrado, Pai atrapalhado a vida, as finanças, a casa, a família desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Toda inveja, todo mal, vai saindo, vai batendo em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Toda inveja sobre o casamento desta pessoa. Toda inveja, toda inveja, lançado sobre a vida sentimental desta pessoa. Eu repreendo agora. Vai saindo, vai batendo em retirada do casamento. Vai batendo em retirada do namoro, do relacionamento desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda inveja que está sobre a vida sentimental desta pessoa. Pai, em retirada agora. Vai pegando tudo que é seu. Vai saindo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu repreendo, Deus, toda inveja lançada sobre as finanças desta pessoa. Toda inveja, Pai, que está sobre a vida desta pessoa. Pai, esta pessoa que é invejada no trabalho. Esta pessoa, Deus, que é vítima de inveja sobre o seu comércio, sobre as suas finanças. Deus, que o Senhor vai passando com o teu poder. Que o Senhor, Pai, vai passando com o teu unção. Vai tirando, Deus, toda inveja. Vai, Pai, abençoando o lugar de trabalho desta pessoa. Vai passando, Deus, com o teu Espírito Santo, dando sabedoria para esta pessoa. Vai repreendendo, Deus, todo mal, todo espírito de inveja. Toda inveja lançada sobre a vida desta pessoa. Para querer atrasar ela, para prejudicar a vida dela no trabalho, nas finanças, no comércio. Deus, que o Senhor vai passando com o teu poder. Vai tirando, Deus, toda inveja, todo mal. Tudo que tenta segurar as finanças desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Caia por terra agora. Vai saindo toda amarração. Tudo que atrapalha as finanças. Tudo que segura a vida financeira desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada agora. Sai em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento neste instante, Deus. A cada pedido de oração. A cada pessoa, Pai, aqui nos comentários. A cada nome colocado aqui, Deus. Que o Senhor vá passando com o teu poder. Que o Senhor, Deus, passe com tua unção. Que o Senhor vá derramando, Pai, da tua unção. Tirando toda inveja, todo mal lançado. Contra a vida desta pessoa aqui nos comentários. Esta pessoa, Deus, que está com tua vida amarrada. Esta pessoa, Deus, que sente, Pai, a inveja sobre a vida dela. Esta pessoa, Deus, que suspeita até mesmo. Que o seu nome devido inveja foi levado, Pai. Para fazer trabalhos contra a vida dela. Para segurar, para destruir a vida dela. Por inveja. Pai, vai passando com teu poder. Vai passando, Deus, com a tua unção. Vai tirando, Pai, todo o trabalho feito. Tudo que tenta destruir, segurar. A vida desta pessoa causada pela inveja. Pelo olho gordo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Todo o mal, todo o olho, Pai, que tem Deus ruim sobre a vida desta pessoa. Bate em retirada agora. Vai saindo da vida, da casa, da família desta pessoa. Aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, repreenda todo o mal. Todo o olho gordo. Toda a inveja. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai fazendo a tua restauração completa. Que o Senhor, Deus, traga alegria de volta. Que o Senhor, Pai, vai trazendo paz e tranquilidade. Que o Senhor, Deus, derrame do teu poder sobre a vida desta pessoa. E todo o dado, toda a seta inflamada pelo inimigo, pelo inferno, para destruir, para acabar com a vida deste irmão, desta irmã. Caia por terra agora. Vai saindo da vida desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Todo o mal, toda a inveja, toda a amarração, todo o grilhão. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Deus, inveja, eu te repreendo. Vai batendo em retirada. Vai perdendo as tuas forças. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus passou sobre a tua vida e toda a inveja, todo o mal, toda a seta, dado inflamado contra a sua vida, contra a sua casa, contra as suas finanças, que estava segurando a sua vida por causa da inveja. Este mal foi repreendido em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.